Maria Nurahó inaugurou nesta terça-feira a Casa das Notícias, o museu da Agência AF. O espaço abriu suas portas em Madrid com o objetivo de difundir o extenso arquivo de fotos e documentos da Agência de Notícias, além de acolher diferentes propostas e exposições. Com suas notícias, fotografias e vídeos, a AF registrou e registra os acontecimentos mais importantes de nossa história, de Serahoy. O presidente interino do governo espanhol compareceu ao evento, acompanhado da vice-presidente Soraya Sanz, de Santa Maria. Eles realizaram um passeio pelo museu, guiados pelo presidente da Agência AF, José Antônio Vera. Além das autoridades, alunos de diversas escolas foram convidados para a inauguração do espaço. Na exposição permanente, os visitantes poderão conhecer o trabalho realizado pela AF desde sua criação em 1939 até os dias de hoje. A Casa das Notícias é o primeiro museu espanhol dedicado ao jornalismo global. A Casa das Notícias é o primeiro museu, o primeiro museu é o primeiro museu,